A Ilha do Sal acolhe durante este fim de semana vários workshops e palestras no quadro do décimo aniversário do Startup Weekend em Cabo Verde. Com o tema sustentabilidade, esta edição do Startup Weekend conta com a participação de cerca de 50 jovens empreendedores. Promovido pela ONG Chita Start em parceria com o PNUD, o Startup Weekend é um dos maiores eventos de empreendedorismo do país e completa 10 anos de existência em Cabo Verde. Um percurso, segundo os promotores, com ganhos assinaláveis. Esta é a quinta edição que está realizada na Ilha do Sal e na Cabo Verde é a 39ª. O Startup Weekend tem como principal objetivo conectar pessoas que querem empreender, que querem desenvolver iniciativas empresariais, mas pessoas também que querem trabalhar nas soluções e na criação de empregos para eles, mas também para outras pessoas. E ele tem funcionado muito bem como o primeiro passo no mundo empreendedor, o primeiro passo para pessoas que querem criar seis negócios. E isso para nós tem sido algo muito positivo conseguir o IAC ao longo desses 10 anos. Muitos dos negócios desenvolvidos nos últimos anos são negócios que de alguma forma tiveram seis primeiros passos durante o Startup Weekend. Esta edição tem como foco o empreendedorismo sustentável, sendo que o programa conta com diversos workshops e palestras. O interessante é que esta edição não faz alguns acréscimos em termos do programa, mais a nível das formações e do workshops que não está bem realizando. Neste momento não tem 15 mentores que também acompanham aqui os participantes. Os mentores estão a acabar para ser a parte mais interessante do programa, porque é quem está a dar todo o acompanhamento, está a passar a experiência, está a passar o conhecimento que eles têm de desenvolvimento de negócios. E este a trazer várias perspectivas que estão a ajudar os participantes a orientar melhor os negócios. Além dos mentores, também tem oradores também que de alguma forma estão a passar um bocadinho de inspiração, um bocadinho da motivação partilhando aquilo que foi seus percursos durante o desenvolvimento de seus empreendimentos. E os participantes estão a poder viver também um bocadinho de suas experiências. O Startup Weekend arrancou na sexta-feira à tarde, decorre até domingo na Biblioteca Municipal Jorge Barbosa, na cidade de Espargos, e conta com cerca de 50 participantes. A celebração do décimo aniversário do Startup Weekend em Cabo Verde, com o tema sustentabilidade, é assinalada com uma segunda edição na Ilha do Fogo, de 11 a 13 de novembro.